M.A.V. Productions Eia, sei lá Se eu sou tão atrás do amor porque é carreira Se eu só quero esse milhão pra minha velha Já tô farto de um arroz em pé de ovelhas Cês não se entra, só com os pinblah Querem estrelhos, eu só quero naves sem chaves Naves sem chaves, naves sem chaves Querem estrelhos, eu só quero naves sem chaves Naves sem chaves, naves sem chaves Eu só quero, eu só quero naves sem chaves Naves sem chaves, naves sem chaves Eu só quero, eu só quero naves sem chaves Eu só quero, eu só quero naves sem chaves Fica no teu canto, não sei quem é minha wave Acredita que quando eu arranco, travão já não tem Falo e faço ser vida ou trabalho, tudo eu faço bem Mais uns anos faz, veremos meus manos a fazer mais quem Só de pensar, peixe, todos vocês sabem o lema Deus deu-me uma filha pra aumentar minha crença e a cheira Pensam que a minha vida é tão grande o problema Tô com as minhas arrilha, brito um piso Só pra brincar a bênção, só pra brincar a bênção Só tá bloco, uma bu do Brasil Baby solta me dizer que não quer mais Só que ela depois vai checar meu perfil e é muito vreo Tocamos tipo beatspill, mas tamo a tia O hera tá parvo, tá assustado com Dilma Sou e o meu manos a putaro no game E a febre sempre abasteço com funil Mas sempre o mesmo nigga no mudo Querem dar tiro, mas defendo com escudo Contudo, puto e disseram que não temo conteúdo Já que eu não tenho, tomei esse flow pra tudo Quando a lírica te invada, sempre o body flow Big Booster, mas só bebeu uma jade Madafaca, mandaram muita boca Mas eu quero tá na nave sem chave Sei lá, se eu sou tão atrás do meu porque é carreira Se eu só quero esse milhão pra minha veia Já tô farto de lobos em pé da ovelha Cês não sei trap, só que os penho blood Querem estrelhos, eu só quero naves sem chave Naves sem chaves, naves sem chaves Querem estrelhos, eu só quero naves sem chaves Naves sem chaves, naves sem chaves Eu só quero, eu só quero naves sem chaves Naves sem chaves, naves sem chaves Eu só quero, eu só quero naves sem chaves Yeah, sem Eu só quero, eu só quero naves sem chaves Quero neve sem chaves que em segundos estou em mar Quero pô a minha mama no V8 só com a minha arte Quero todos os monjos com uma faca tipo e-card Quero tá rodeado de reais, forços que eu tenho a parte Nem os tuus tão amiguinhos, mais afetivo Quero que segui a copa, entras, falta combustível Não te mostres os dentes porque não és meu nigga Repestões de tipo bandido, eu não sou da vossa nigga, mas afetivo Ninguém te ouviu, disse que eu tenho dois caras, mas não sei se ele mentiu Cuidou que plantou de mim, só que depois me curtiu Quando pensam que podem me trepar, mostro qual eu digo, for real Não te posso, não te posso, tenho um país inteiro pra dominar pra minha voz E ninguém me tira o fogo, já sei bem qual é o meu spot Querem me ver na t-shirt, meu destino é o top E aí, sei lá, se eu sou tão atrás do meu porquê que é reina E se eu só quero esse milhão pra minha velha Já tô farto de um abuso em pele de ovelhas Cês não senta, sou cuspida Querem estrelhos, eu só quero naves sem chás Naves sem chás, naves sem chás Querem estrelhos, eu só quero naves sem chás Querem estrelhos, eu só querem estrelhos, eu só quero navesenes e chás Tchau, tchau.